Bom dia, bom dia, bom dia galerinha chique Tudo joinha com vocês? Snap do sertão aqui galera Primeiramente galera, quero dizer que quem quiser participar da nossa rifa O link tá aí na descrição, beleza? Só clicar aí em cima que vai direto Sete reais o número galera, valendo visão noturna Oi galera, hoje é dia de seva Viemos, veio eu e meu irmão A gente veio fazer uma seva aqui pra capivara galera Pra gente ter umas caçadinhas Tem uma seva feita aqui, é tudo a mesma seva É a mesma seva Essa daqui, essa e essa é tudo a mesma seva Só que eu espalhei um pouquinho Fiz aqui pra capivara que eu já tinha feito uma vez E elas tinham feito isso, nas canas Feito com cana galera, aqui ó Que é a primeira seva que eu fiz né Aí eu tô continuando a seva pra poder vir dar uma caçada aqui Tô voltando por cima do mesmo rastro que eu fiz Pra não ficar muito bagunçado né A gente vai dar uma caçada de luxo aqui Feito com Deus, fim de semana Vem uns amigos inscritos pra cá A gente vai caçar junto Vamos fazer um videozinho legal aqui pra vocês Fazer um frito na sombra ali Top de luxo, Feito com Deus Então é isso galera, nosso vídeo de hoje É só isso, mas Vai ter vídeo topado de luxo Logo, logo Eu prometi que ia caçar hoje galera Só que caiu uma garoazinha pra cá E a gente tem que trabalhar né Tem que aplicar veneno A gente vai fazer isso já já O lugar aqui tá bonito galera Isso é perigoso Tem muita cobra né E aqui tem muita cobra A tal da caça de carrel Mas a gente caça assim mesmo Então é isso Fiquem todos com Deus galerinha Chique E até nosso próximo vídeo beleza E não deixa de participar da nossa rifa galera Entra lá Valendo visão noturna 7 reais Tá de graça Tá praticamente dado Praticamente dado mesmo E também não deixa de dar like aí no canal Beleza Então é isso Fiquem todos com Deus E até a próxima galera Rapidão Tchau Tchau